Chegamos ao oitavo e antepenúltimo episódio dessa segunda temporada de From, e olha, esse episódio até que entregou algumas coisinhas, mas como sempre, a série deixando mais perguntas do que respostas pra gente, e tomara que o próximo episódio e o último da temporada entreguem algumas respostas, porque a gente precisa de algumas respostas, eu estou ficando impaciente, vocês também estão? Coloca aí nos comentários. Hoje eu quero falar sobre esse oitavo episódio, temos algumas coisas pra discutir, algumas teorias doidas pra conversar, vocês sabem o quanto eu viajo nas teorias, e eu amo fazer isso, então é só mais um vídeo comum. E antes de começar, não esquece de deixar o like, que é muito importante, aposto que vai curtir o conteúdo, se inscreve aqui no canal, e me conta lá nos comentários a sua teoria, o que você achou do episódio, gostou, não gostou, tá faltando respostas, estão colocando mais perguntas, ou eu tô ficando doido e vendo mais perguntas do que respostas, coloca tudo lá que eu quero muito saber. E vamos começar esse episódio do ponto de partida do final do outro episódio, onde o Eldian foi atacado na banheira, a gente não viu a resolução dessa tal cena, simplesmente a gente viu ele sendo atacado no final, e aqui nesse episódio a gente já tinha sido resgatado, tava tudo bem, tava fazendo um tricôzinho, até falei, ô Fran, vocês cortam na melhor parte e não mostram a resolução das coisas. Me irrita demais isso, porque a gente só vê depois o que aconteceu, a gente não vê uma continuidade. É uma coisa que eu até tinha comentado lá no começo da temporada, é quando aquele casal foi atacado, e a gente não viu o ataque acontecer. Tanto que o corpo daquele cara, né, até agora, nada. E o Randall até questiona esse rolê dos corpos, que a gente não vê os corpos, né? Enfim, isso pode gerar alguma consequência pros próximos episódios. Mas até o momento a gente acabou vendo que o Eldian contou ali pro Boyd, que ele quase foi afogado por uma entidade na banheira, e o Boyd mandou ele não contar isso pra ninguém, e acabou que a gente teve um mistério novo sem solução, dessa entidade atacando o Eldian sem motivo algum, a gente não sabe que entidade é essa, teorizamos que poderia ser a Fátima, algumas pessoas falaram que não poderia ser a Fátima, que era uma gueixa. Por que colocaria uma gueixa na história? Até agora eu tô pensando nesse rolê que vocês falaram dessa tal gueixa. Mas enfim, colocar uma bailarina, né, uma gueixa seria o de menos. Ainda nessa conversa entre o Boyd e o Eldian, o Boyd falou pra ele que eles pegaram a Billy do sorrisinho, o Eldian falou ali que eles devem fazer bala de prata com essa tal Billy, e assim, graças ao bom Deus que alguém falou isso, graças ao bom Deus que alguém pensou numa coisa sensata, já tinha teorizado em outros vídeos, por que eles não mergulham faca no negócio, por que eles não tentam fazer isso, fazer aquilo? É, eles parecem que não pensam muito ali, mas pelo menos o Eldian foi além, e eu acho que talvez ele tenha ido além, por que talvez ele lembre de alguma coisa, ou talvez ele tenha esse pensamento, por que ele já conhece no inconsciente dele, e talvez isso funcione. Pode ser mais alguma coisa assim, por que a gente falou da teoria da viagem no tempo, dele ser filho da Fátima e do Elis. Algumas pessoas discordaram, mas eu super entendo quem discorda, e super entendo também quem acha que isso tá sério. Eu gosto muito desse debate que a gente tem. E por falar na Billy do sorrisinho, ele tava aberto dentro da sala da caldeira, e a Marielle ouviu algum barulho, o Boyd e o Kenny desceram pra olhar, e viram que ele tava cheio de cigarra por dentro, as cigarras simplesmente estavam saindo de dentro dele, e um monte de cigarra. Então todos começaram a conversar, o Kenny acabou falando que viu essas mesmas cigarras no sonho dele, que ele teve lá no começo do episódio, e hoje a gente fala disso. A Chrissy falou que o Eldian ouviu essas cigarras antes de ser afogado, e o Kenny falou que a cigarra do sonho dele o queimou, e a Marielle começou a cogitar que talvez os sonhos agora podem machucar eles, então isso é muito doido. A Marielle, na verdade, tem a abstinência das drogas. Eu até entendo, ela tá viajando um pouco, mas se você for parar pra pensar, o Kenny foi queimado. E por falar nessa cena da queimadura, eu acho muito legal a gente falar da cena de abertura desse episódio, que foi muito interessante. Curti bastante a forma com que foi construída, não esperava que fosse o sonho, achei que era a realidade. Eu só descobri que era o sonho quando apareceu a caixinha de música ali pro Kenny, porque antes disso eu falei, meu Deus, alguém tá ligando. A gente vai ter realmente alguma coisa nova aí pra acrescentar na história. E nessa ligação nós ouvimos ali a pessoa falando no telefone, a seguinte frase, eles tocam, eles quebram, eles roubam. Ninguém aqui é livre. Aí vem eles, eles vêm a três, a menos que você interrompa a melodia. E depois dessa ligação, o Kenny ouve as cigarras, vai até ali a panela, vê que tem um monte de cigarro na panela, uma delas pula no braço dele, queimando esse braço dentro do sonho, então é bem estranho, bem esquisito. Mas acontece que essa cena inicial pode dar algumas dicas do que tá por vir aí na série, e também dá dicas que a gente já tava coletando ao longo dos episódios. Como por exemplo, parece que quem vê a caixinha de música é a pessoa que viu os vermes lá, andando no braço do Boyd. No caso, o Kenny viu, a Marielle viu, agora só falta a Christy ter esse mesmo sonho, porque ela também viu e ainda não teve. E esses vermes que estavam dentro do braço do Boyd, além de poderem ser realmente a causa dessas alucinações, a gente pode cogitar que na verdade eles são larvas do gafanhoto, e por isso os gafanhotos nasceram de dentro do sorrisinho. Porque quando o Boyd transferiu seu sangue pro sorrisinho, ele meio que mandou as larvas pra dentro dele. Fazendo assim, essas larvas por algum motivo mataram o sorrisinho, mas depois se transformaram em gafanhotos. E pra onde esses gafanhotos foram, a gente não sabe. Quando a dona chega pra ver essa situação, os gafanhotos já não estavam mais ali, mas daqui a pouco a gente fala disso. E me desculpem se eu falo gafanhoto, uma hora eu falo cigarra, vocês entendem o que eu tô falando, né? Porque, gente, cigarra é uma palavra que não entra muito na minha cabeça. Eu prefiro gafanhoto, porque gafanhoto até me lembra coisa bíblica, me lembra apocalipse, me lembra coisas ruins acontecendo, coisas ruins podendo acontecer. Então, sei lá. E, aliás, antes da gente passar pro próximo enredo, eu acho legal pontuar que o Kenny falou que ele viu a caixinha de música durante o debate que eles estavam tendo ali, todo mundo conversando, e ninguém abriu a boca. Tipo assim, a Marielle viu a caixinha de música, o Bode viu a caixinha de música, e ninguém mencionou nada quando o Kenny falou que ele também viu a porra da caixinha de música. Por que que ninguém mencionou nada, gente? Olha, roteiro, olha, você recolocou esse diálogo e não conectou o diálogo dos outros personagens? Eles podiam todos falarem, eu também vi, eu também vi, eu também vi. E aí todos procuraram uma resposta juntos? Mas não. Mas enfim, continuando, antes da gente falar do final desse rolê envolvendo o Boyd, o Kenny, Marielle e Christy, vamos falar do Jim e do Randall, que se reuniram ali pra conectar o drone e a antena, pra assim eles conseguirem se comunicar com alguém fora daquele local, e eles ficaram conversando sobre tudo aquilo que tava rolando na cidade, sobre aquilo ser um experimento, e o Randall até trouxe o ponto que o Jim nunca viu os corpos das pessoas foram declaradas como mortas. E isso é algo muito suspeito na cabeça do Randall. Pra ele, essas pessoas que foram mortas e sumiram, pode ser parte do experimento. E o Jim até refuta essa informação, falando que ele viu o irmão da Sarah, o Nathan, morrendo, que quase foi o filho dele morrendo. Então assim, ele tentou falar assim, ah não, tipo, não pode ser essa teoria que você tá falando. Eu acho engraçado que dentro da própria série eles estão teorizando também, assim como a gente tá teorizando aqui. Então é engraçado ver isso acontecer. Mas o próprio Randall joga a questão de que tudo pode ser um teatrinho. E na verdade, essas pessoas podem estar vivas. E eu confesso que eu tô adorando ver o Randall um paranoico. Gente do céu, eu não imaginava que eu gostar tanto de ver esse cara paranoico quanto eu tô gostando. E o melhor de tudo é ele desconfiando da dona. Quando a dona chega, bem quando, tá conversando com a Sarah. E aí eles estão dialogando, a dona chega, aí ele só faltou bater palminha. Que teatrinho! Parabéns, dona, chegando no momento certo, na hora certa. Bem conveniente você chegar quando a gente tá fazendo perguntas? Os roteiristas foram muito perspicazes nesse momento, gente. Porque eles estão fazendo o Randall se tornar a gente que fica teorizando igual doida aqui fora. Eles estão colocando o Randall lá dentro pra fazer isso. E ele chamando a dona de operadora de cabine, de pedágio. Gente, eu vou dar uma risada. Porque essa frase foi muito boa. Eu não sei quem escreveu essa frase lá no roteiro, mas a pessoa que escreveu merece o parabéns. E por falar na dona, aparecem momentos convenientes. Naquele momento que o Bory e o Kenny ali estão conversando, a dona aparece novamente em outro momento conveniente. E isso até me fez começar a desconfiar dela e pensar assim, nossa, talvez o Randall esteja certo. E aquela história dela ter chegado com a irmã na cidade, as duas chegarem à noite, tentarem fugir da cidade e não conseguirem, a irmã dela foi de rata pra cima. É, pode ser só história pra boi dormir, pra ninguém tentar fugir da cidade à noite. E pode ser que à noite realmente seja ali o momento pra você desarpar da cidade. A gente até tinha teorizado isso nos vídeos anteriores, mas agora isso tá fazendo até um pouco mais de sentido porque a dona é a pessoa que refuta essa teoria de que à noite você consegue fugir. Gostei, hein? Tô achando que a dona pode ser uma das vilãs aí e seria até legal ela e a velhinha trabalharem juntos porque a velhinha não apareceu novamente. Aposto que a velhinha tá na sala de comando observando tudo isso que tá rolando. Ela deve ser uma reptiliana. Gosto muito dessa teoria dos reptilianos. Vocês já falaram muitas vezes para de pensar que é tecnologia. Eu amo pensar que é tecnologia, mas vamos pensar que é uma tecnologia alien. Vamos mais além. E outro momento da dona super conveniente é quando o Boyd vai mostrar pra ela o sorrisinho cheio ali das cigarras e as cigarras simplesmente desapareceram quando ele vai mostrar pra dona. Pra falar assim Nossa, você tá ficando louco, Boyd. E eu não tô vendo nada. Ah, elas podem ter fugido? Podem. Mas assim, vou acreditar em você, Boyd. Tanto que a dona manda o Boyd com paninha incendiar o corpo do sorrisinho. Eles tiram o corpo ali e amarram ele num saco. O Randall vem se acontecendo. Eles tirando o corpo ali e jogando o corpo pra algum lugar. E ele conecta a dona a tudo isso. Tanto que o final do episódio é aquele boom gigante que daqui a pouco a gente fala porque agora vamos falar do enredo do Victor do Jade e da Tabita. O Jade e a Tabita acabaram indo pra floresta e o Jade descobriu que o Victor não contou pra ele tudo sobre os símbolos já que ele omitiu que ele teve nas cavernas com a Tabita. Enquanto isso tava acontecendo na floresta o Victor foi até a casa do Ethan levou um casaco pra ele e avisou que o frio tá chegando e que ele vai precisar desse casaco em breve apontando que a nossa teoria de que o inverno tá chegando tá mais certa do que nunca. Então o outono tá um pezinho aí e o inverno mais próximo. Então vai rolar isso na próxima temporada muito provavelmente. Até gostaria que o inverno começasse mais pro final de temporada ou tivesse um indício de que ia começar, sabe? E isso também mostraria que a cidade tá mudando assim como os personagens estão descobrindo mais coisas e a cidade pode tá mudando pra se adequar o que eles estão descobrindo pra tentar parar essa tua investigação pode ser alguma coisa do tipo. Daí depois do Jade descobrir que o Victor não contou tudo pra ele ele vai confrontar o Victor o Victor não fala as coisas ele até fala que aquele lugar é a casa dele o Jade tava com uma vontade de dar um socão na cara do Victor e eu mesmo também tava com vontade porque o Victor ficou metindo um monte de coisa e me dá uma raiva. Aí a gente acaba tendo alguns flashbacks com a mãe do Victor e com aquele brinquedo que o Ethan achou no bolso do casaco e o Victor conta pra Tabitha que a mãe dele disse que eles estavam indo pra casa na noite que tudo aconteceu e ele ficou traumatizado depois desse momento e do nada mais próximo ao final do episódio nós vemos outro flashback que agora mostra uma outra perspectiva do mesmo flashback só que agora esse enredo aparece do nada uma irmã do Victor e essa Eloise surgiu assim gente num papum assim surpresa que não fez nem sentido eles construírem duas cenas iguais de perspectivas diferentes só que uma acrescentando a irmã na minha cabeça o que eles estão contando pra gente às vezes pode ser até mentira sabe a gente pode estar vendo essas dramatizações que podem ser fake porque a gente viu duas cenas iguais de perspectivas diferentes adicionando um personagem novo e um pouco depois a gente viu a Tabitha olhando um desenho de uma torre e o Victor disse que a mãe dele foi até essa torre pra libertar as crianças meio que colocando a mãe dele como uma pessoa que talvez tenha entrado nos túneis e tenha libertado algo de lá de dentro talvez dessas crianças que mataram todos na cidade ou não não sabemos cadê essa tua irmãzinha do Victor que é tipo aleatória que apareceu aí do nada e ele nunca mencionou eu sinceramente nem tenho teorias sobre quem pode ser essa irmã será que essa irmã tá dentro das cavernas presa atrás das grades será que essa irmã é aquela menina que a gente viu monstruosa lá no começo da temporada ou será que não muitas coisas ainda não estão se conectando a gente tá quase chegando no final de temporada gente tô ficando preocupado e esse episódio acaba com um cara saindo todo ensanguentado de uma casa a gente ouve os barulhos da cigarra muito provavelmente as cigarras atacaram esse cara e pode ser que vinha aí alguma praga na cidade e comece a atacar eles à luz do dia então isso seria algo tipo bem tchum assim pra eles ficarem presos talvez todos reunidos em um local à luz do dia e também à noite isso ia dificultar muito a vida deles mas só descobriremos no próximo episódio o que foi esse ataque se a pessoa que foi atacada tá viva como essa pessoa foi atacada será que foi atacada no sonho e morreu dormindo seria um impacto muito grande na gente até trazer uma premissa de sei lá Freddy Krueger sabe pra essa história onde as pessoas morrem dormindo no sonho se você morreu no seu sonho você tá ferrado então as pessoas além de ter que lutar na cidade pra sobreviver iam ter que lutar no sonho pra sobreviver imagina você ter que ficar correndo no seu sonho sabendo que você pode morrer na vida real eu acho que isso ia até movimentar bastante a série imagina um monte de gente começar a morrer dormindo e o último momento desse episódio mostrou o Jim encontrando o Randall e a dona que agora tá presa numa árvore e o Randall tá ali afiando uma faca porque ele acha que a dona pode ser a culpada de tudo pode estar envolvida em tudo e eu gostei de ver o Randall fazendo isso porque gente isso daí é a coisa que eu tava esperando eu gosto muito da dona já falei isso várias vezes mas olha ver o Randall enlouquecendo ficando paranoico dessa forma só me deixa mais empolgado eu gosto assim eu gosto da série movimentada sabe eu gosto de tensão de maldade acontecendo é isso se dona vai morrer provavelmente não acho que nem ela e o Jim morre o Randall provavelmente morre porque ele tá chegando muito perto de descobrir alguma coisa mas talvez não morra agora só que eu acho que o Jim vai acabar soltando a dona alguma coisa vai acontecer ele vai ser preso ou os três vão ter que entrar dentro ali do trailer do Jim e se esconderem à noite aí eles começam a dialogar a gente descobre umas coisas e aí um entende o outro e pode ser que a conexão dos três comecem a acontecer desse ponto a dona e o Jim podem contar da voz do rádio que eles ouviram e isso deixaria o Randall até mais calmo pra tentar não matar a dona mas até então eu não tenho muitas teorias do que pode acontecer vamos teorizar na promo do próximo episódio que deve sair amanhã e a Sarah apareceu nesse episódio e eu tava quase esquecendo a menina apareceu só pra falar o bode falou cala a boca Sarah sabe basicamente isso eu resumi a cena porque foi tipo um diálogozinho que não aconselhou em nada e só serviu pra falar gente Sarah tá viva volta lá pra igreja Sarah porque a Sarah não tá tendo relevância alguma até agora nessa temporada ela só apareceu realmente porque a gente tava questionando onde está Sarah e agora a gente descobriu que a Sarah ainda tá viva presa na igreja e ela queria ir pra floresta o bode não deixou e o bode tá querendo reintroduzir ela ali naquela comunidade da cidade e é isso dois episódios pra acabar a temporada e Sarah foi um peso de papel até agora ah e antes de acabar o vídeo não esquece de colocar teorias que vocês tem pro próximo episódio se esquecer de pontuar alguma coisa também coloca lá embaixo muito obrigado por assistir mais o vídeo de Frown não esquece de clicar no botão do like se gostou se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos de série de filmes grande beijo pra todos até o próximo vídeo tchau